Música e classificados no Mix Salada Mix Bom dia ouvintes do Salada Mix, eu sou o Raul Eu sou a Carla Hoje é dia do jornal Faremos um programa especial sobre esse meio de comunicação A nossa repórter Poliana está na USC com os professores do ensino médio da rede pública Eles estão participando da oficina de educação às mídias Olá pessoal, estamos na USC participando da oficina de educação às mídias Coordenado pela professora Neja Beatriz Você sabe como o jornal chega à sua casa? Fizemos uma visita ao Jornal da Cidade E o editor-chefe nos explicou sobre todo o processo da construção do jornal As notícias chegam e através da reunião de pauta são selecionadas por caderno Esporte, cultura, internacional, regional, entre outras Depois são enviadas para a diagramação Que é a distribuição das notícias e imagens nas páginas do jornal Todo esse processo termina por volta das seis da tarde Então é impresso um piloto em sulfite para os acertos finais E encaminhado para a impressão numa folha de alumínio que funciona como um carimbo Nas gigantescas máquinas de impressão Os jornais já saem dobrados Após esse processo mecânico, os cadernos são montados manualmente e distribuídos pela madrugada Vocês sabem como funciona uma reunião de pauta? Fizemos uma simulação de uma reunião de pauta Que é o momento que os profissionais decidem quais notícias serão veiculadas Nós recebemos várias notícias do nosso dia a dia e selecionamos apenas três delas Discutimos os critérios de seleção baseados no interesse público-alvo de um programa fictício Nossas notícias foram a greve dos professores estaduais As novas regras do concurso de professores do estado de São Paulo E início de um projeto para minimizar a violência nas escolas públicas Nesse processo de seleção, é comum surgirem conflitos de ideias em virtude de interesses diversos Esperamos ter esclarecido um pouco sobre o funcionamento de um jornal impresso Este foi mais um Salada Mix Apresentado pelos locutores Raul e Carla A produção foi de Marina, Juliana, Thaís, Edna, Marcos e Samir Tchau, tchau pessoal E amanhã tem mais Mix, mix Classificados Notícia Música Quiz Curiosidade Música Classificados Mix Salada Mix Música